Fala aí, fala aí galera Como é? Tá tudo bem convosco, né? Então hoje eu vou estar aqui a mostrar pra vocês Como é Que é feito essa coisa aqui E no final a gente Prova e você vê Como é que ele fica, né? Vou botar aqui, ó Na panela umas bananas Essas são bananas Conforme vocês vejam, né? Essa é a banana Ele é Pronto, ele tá feito Essas são as bananas Tem que colocar aqui, pode filmar aqui Essas são as bananas Nesse momento aqui eu vou pegar as batatas Eles como vão estar Fervendo juntos Já, vê? Essa é a batata, a famosa batata, né? Batata da terra, mano! Sabe o que é, né? Isso é batata da terra, batata de malange É, batata de malange, hein? São os famosos Os famosos produtos da terra São produtos da terra E aí, tá feito Agora nesse momento Eu vou pegar a água Vou ter que pôr um pouquinho de água nessa coisa aí Porque ela não pode ficar assim Já assim A gente vai pegar Vai pegar a água E lá E lá A gente vai pegar a água É rápido, é rápido É rápido, mano É rápido Pra vocês verem Vou pegar a água Vou pôr a água Estão a sentir, não é? Estão a sentir, não é? Estão a sentir, não é? Deixou o suficiente Agora eu vou acender o fogão Acendendo o fogão Não vai pegar, não, mano Ah, cara, você deve estar louca Pegou Uh Já era E vou deixar ele ferver aqui Enquanto a gente vai fazer o peixe Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá A gente vai mostrar pra vocês Já, pessoal Conforme eu disse pra vocês Que a gente vai estar aqui agora Fazer a maracutaia do peixe O peixe Essa é a famosa lambula Aqui da Angola Já Essa é a lambula Vou estar aqui as camaradas Depois a gente vai fazer Todos Mano Tudo que deve ser feito Para esta mesma cena Que a gente Que no final de tudo Vai mostrar pra vocês Já Aqui as camaradas O peixe A gente Como vocês sabem Aqui em casa não tem menino Então não tem como Não tem como a gente fugir desse trabalho Então esse trabalho A gente vai fazer numa boa E com muita calma Esse é o famoso peixe lambula Conforme vocês vejam aqui Essa é a lambula Lambula É Depois a gente vai mostrar pra vocês Tá bom? E depois vou mostrar O próximo passo Que é essa galera Que a gente vai estar aqui Fazendo em casa E Depois Depois A gente dá mais um salto Para o outro seito Se liguem Se liguem no canal Se liguem aí Se inscrevam no canal Dê um clique no vídeo E até você não dá notificações E aí pessoal E aí pessoal Como vocês vejam aqui Esse O famoso tomate Acho que todo o cara que tá aí já conhece né Que O tomate tem o verde E tem o maduro E Sempre que a gente tiver que fazer uma salada A gente vai ter que usar Os dois tipos Tanto o verde como o maduro Tá vendo A gente tem esse Tem a cebola E a gente não tem só uma outra coisa Não tem só essa cena Tem também mais outras cenas Que Aqui não se fazem presente Mas Os dois também querem mostrar essa coisa aqui pra vocês Porque a gente também vai fazer E Depois de tudo tá feito A gente manda pra vocês E Boa continuação E aí galera como se vejam Tá tudo feito Na bola E Até a próxima A cena tá feita né galera Tá de boa Tá de boa Com cerveja né Uma coisa que tá top Você nem imagina né Vai pro que tem pra mim